João Batista foi o profeta que preparou o caminho para o ministério do Senhor Jesus, o último entre todos que anunciaram a vinda do Messias. Por isso, ele é chamado de Arauto do Messias e o último dos profetas. João Batista nasceu entre 7 e 4 a.C., mas essa informação não significa que ele nasceu anos antes de Jesus realmente nascer, visto que a diferença entre ambos era de apenas alguns meses. Essa informação tem apenas a ver com um erro em nosso calendário a respeito da data do nascimento de Jesus. João Batista era filho de um casal idoso de família sacerdotal, Zacarias e Isabel. Sua mãe era parenta de Maria, a mãe de Jesus. O termo grego usado para descrever o parentesco entre Isabel e Maria significa parente de sangue ou da mesma família. Mas apesar de ser um termo bem amplo, a maioria dos estudiosos acredita que ambas eram primas. Se isso estiver correto, João Batista e Jesus eram primos de segundo grau. E neste vídeo, você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi João Batista. Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora e ative também todas as notificações. O anúncio do nascimento de João Batista é um dos mais fantásticos registrados nas escrituras. Os pais de João Batista eram judeus piedosos e tementes a Deus, que aguardavam a vinda do Messias. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéreo. Mas num determinado dia, quando Zacarias estava exercendo suas funções sacerdotais, ele recebeu a visita do anjo Gabriel. O anjo lhe anunciou o nascimento de um filho e indicou o nome pelo qual ele deveria ser chamado, João. O anjo também disse que João Batista seria repleto do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E diante do aparecimento do anjo, Zacarias ficou amedrontado. Depois do anúncio, sua resposta foi de incredulidade. Assim, Zacarias foi sentenciado a ficar em silêncio, isto é, mudo, até que o menino nascesse. Muito provavelmente, essa condição de Zacarias consistia não apenas na mudez, mas também na surdez. Além de tudo isso, quando Maria recebeu a visita de Gabriel para anunciar-lhe o nascimento de Jesus, o anjo também lhe falou sobre a gestação de Isabel. E isso fez com que Maria fosse visitar Isabel. E nesse momento, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a Bíblia diz que João Batista saltou em seu ventre. Então, no tempo oportuno, Isabel deu à luz a João Batista. Na cerimônia de escolha do nome do menino, Zacarias, seu pai, recuperou a voz. Inicialmente, as pessoas estavam chamando o menino de Zacarias, mas o nome que deveria ser dado era João. Então, de forma sobrenatural, Isabel também anunciou esse mesmo nome, antes que Zacarias o confirmasse escrevendo-o em uma tábua. Todos esses acontecimentos trouxeram um grande temor no povo, de modo que em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas as coisas que estavam ocorrendo em conexão com o nascimento de João Batista. Assim, todas as pessoas se perguntavam sobre quem seria aquele menino. A Bíblia diz que João Batista cresceu no deserto da Judéia e recebeu o chamado para exercer seu ministério profético. Alguns estudiosos têm sugerido que João Batista, durante seus anos de formação, pode ter tido contato com os essênios. Os essênios formavam um grupo separatista judaico que observava a lei com rigor. Esse grupo vivia geralmente em comunidades reclusas no deserto. Mas seja como for, a verdade é que foi uma experiência espiritual completamente diferente que fez com que João Batista desempenhasse sua tarefa especial de preparar ao Senhor um povo bem disposto, conforme nós lemos em Lucas capítulo 1 e versículo 17. Dessa forma, certamente ele rompeu com qualquer influência anterior. E logo que iniciou seu ministério profético, João Batista começou a ser grandemente reconhecido como o pregador do arrependimento. Por isso, tão logo, um grande número de judeus se reunia para ouvi-lo. A mensagem de João Batista era dura, mas necessária. Ele se posicionou de forma radical contra as normas judaicas e condenou os fariseus e líderes religiosos da nação como sendo uma raça de víboras. Para João Batista, apenas ser descendente de Abraão não bastava. Era necessário um recomeço, um arrependimento genuíno. Assim, muitos receberam dele no Rio Jordão o batismo do arrependimento ao confessarem seus pecados. Inclusive, é por isso que ele ficou conhecido como João, o Batista. Em sua mensagem, João Batista convocava um remanescente fiel dentre o povo judeu. E com um arrependimento sincero, esse remanescente deveria estar pronto para receber a chegada de alguém muito maior do que ele próprio. João Batista anunciava claramente que ele apenas estava servindo de arauto para o Messias que estava às portas. João também avisava que enquanto ele batizava com água, esse alguém que viria após ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Não haveria meio termo. O Messias traria salvação e juízo. A severidade e a urgência da mensagem de João Batista podem ser notadas em sua pregação quando ele disse É claro que essa mensagem estava plenamente de acordo com alguém que havia sido escolhido por Deus para preparar o caminho daquele que, em sua mão, tem a pá para limpar a eira, separar o trigo no celeiro e queimar a palha com fogo inextinguível. Realmente, a mensagem do último profeta antes do Messias não poderia ser diferente. João Batista exerceu seu ministério no deserto da Judéia, Samaria e Enon, perto de Salim. Provavelmente, seu período em atividade teve curta duração, mas foi bastante intenso. Ele passou seus últimos anos na região de Pereia, que pertencia à tetrarquia de Herodes Antipas. Ele também foi seguido por discípulos fiéis e a eles, João Batista ensinava regras práticas e objetivas de caridade, piedade e justiça. Sabemos também que o nosso Senhor Jesus esteve entre aqueles que receberam o batismo de João. A Bíblia relata que foi Jesus quem pediu para ser batizado por ele e João Batista até esboçou certa relutância por se considerar indigno de realizar essa tarefa tão nobre. E na ocasião do batismo de Jesus, João Batista reconheceu claramente que ele era aquele que estava sendo anunciado em sua pregação. E foi nesse mesmo momento que, de forma sobrenatural, o Espírito Santo desceu sobre Jesus e ouviu-se uma voz do céu dizendo A personalidade de João Batista sempre foi algo que despertou a curiosidade das pessoas. É verdade que os evangelhos fornecem poucas informações pessoais sobre ele. Porém, pelo pouco que é dito, podemos presumir que João Batista tinha uma personalidade forte e vigorosa, algo condizente com a própria singularidade da mensagem que proclamava. A Bíblia diz que João Batista se vestia de uma forma bastante simples. Ele usava vestes feitas de pelos de camelo e também usava um cinto de couro ao redor de seus lombos. Em Mateus capítulo 11, versículo 8, o próprio Senhor Jesus fez menção ao fato de que João Batista não usava vestes finas. João ainda tinha restrições semelhantes aos nazireus, como a proibição de tocar em bebida forte. E isso tem levado muitos estudiosos a entenderem que João Batista era um tipo de nazireu vitalício, ou seja, ele não era nazireu apenas em um período de voto, mas durante a vida toda. A alimentação de João Batista também seguia essa mesma linha simples. Ele comia mel silvestre e gafanhotos, alimentos estes que poderiam ser encontrados no deserto. Claro que não podemos entender que estes dois itens consistiam em toda a dieta do profeta, mas que refletiam e evidenciavam seu modo de vida simples que apresentava um protesto vivo contra tudo o que ele denunciava. Mas em dado momento, parece que João Batista levantou as suspeitas de Herodes Antipas de ser ele o líder de um tipo de movimento popular que poderia ter consequências imprevisíveis, sobretudo políticas. E aliado a isso, Herodias, esposa de Herodes, ficou particularmente aborrecida com João Batista por ele ter denunciado a ilegalidade de seu casamento com Herodes. Por esse motivo, João Batista acabou sendo aprisionado na fortaleza de Herodes. Herodes não estava disposto a matar João Batista, mas num determinado dia, Herodes Antipas acabou fazendo um juramento à filha de Herodias e foi obrigado a entregar a cabeça de João Batista como prêmio. Dessa forma, João Batista, o último dos profetas da antiga aliança, foi decapitado. Curiosamente, no tempo de João Batista, as pessoas o confundiram com Elias, de modo que ele próprio teve de esclarecer não ser o icônico profeta de Israel. Mas de forma figurada, João pode ser identificado sim como Elias, no sentido de que seu ministério profético e suas ações foram semelhantes ao ministério e às ações do profeta Elias em Israel. Isso fica bastante claro quando comparamos a profecia do profeta Malaquias, registrada nos capítulos 3 e 4 do seu livro, com um anúncio feito por Gabriel de que ele prepararia o caminho do Messias no espírito e poder de Elias, conforme nós lemos em Lucas capítulo 1 e versículo 17. Dessa forma, assim como Elias, João Batista denunciou o pecado e conclamou o arrependimento. Portanto, o modo característico do ministério profético de Elias foi revelado também no ministério de João Batista. E em resumo, podemos encontrar uma boa descrição sobre quem de fato foi João Batista em sua própria pregação quando ele disse Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E quando aquele a quem João Batista anunciava chegou, suas palavras revelaram sua identidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E se você gostou de conhecer a história de João Batista na Bíblia, deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo com mais alguém e inscreva-se aqui no canal se ainda não se inscreveu. E se inscreva no canal.